E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vamos fazer o gabarito da prova de restrições dos materiais aplicada. Aqui nós vamos resolver os exercícios sobre torção e sobre flexão. Então aqui na nossa primeira questão, temos um exercício que diz o seguinte no enunciado. Em uma máquina têxtil será utilizado um motor de 8 cavalos. Sabe-se que o eixo maciço de aço AB, ele tem módulo de elasticidade transversal de 70 gpa, será responsável pela transmissão de potência do motor M, ao qual está acoplado um eixo que tem 250 mm de comprimento. Se esse eixo girar a 360 rpm e esse material tiver uma tensão de cisalhamento admissível, quer dizer, já considerando o coeficiente de segurança de 120 MPa, um ângulo de torção máximo de 3 graus, quer determinar o diâmetro exigido para o eixo com precisão de uma casa decimal em milímetro. Então, vamos lá, primeiro com os dados do problema, os dados que nós temos aí são de a potência de 8cv, como isso daí está em cv, nós vamos transformar para watts, multiplicando isso daqui por 736, que é o fator de conversão de cv para watts. Então, isso vai dar uma potência de 5.888 watts. Depois, nós temos aí o módulo de elasticidade, que é de 70 gpa. Como nós vamos trabalhar com milímetro, vou passar isso aqui para megapascal, então, vou multiplicar por mil para poder passar esse módulo de elasticidade em megapascal. O comprimento foi dado também, é um comprimento de 250 milímetros, então, um outro elemento importante. A rotação aí foi dada, uma rotação de 360 rpm. A tensão admissível desse aço aí é de 120 megapascal e um ângulo de torção de 3 graus. Esse ângulo de torção, eu tenho que transformá-lo para radiano. Então, com isso, multiplico por π, divide por 180, eu vou transformá-lo em radianos. Isso daí vai corresponder a 0,0524 rad. Então, nós já temos aqui esses dados que já foram informados. A primeira coisa que nós vamos precisar saber aí é o torque. Então, o próximo passo para a resolução desse problema é determinar qual vai ser o torque deste motor, que vai estar ligando o eixo. Então, lembrando que n, que é a potência, é 2π vezes a rotação, vezes o torque. Como a nossa rotação está em rpm, vamos dividir por 60, e nós podemos trabalhar com essa potência em watts, isso aqui em rpm, e isso aqui em newton metro. Então, isolando o T, nós vamos encontrar que vai ser 60 vezes a potência, dividido por 2π vezes a rotação. substituindo aí os valores, 60 vezes a potência, que é de 5.888, dividido por 2π vezes 360 rpm. Nós chegamos aí em um torque de 156,184 newton metro. Como eu vou trabalhar na condição de newton milímetro, vou multiplicar isso aqui por mil, e o meu torque vai resultar em 156.184 newton milímetro. Então, esse aqui vai ser o torque que nós vamos trabalhar para poder fazer o dimensionamento do eixo. Como nós já vimos em um vídeo anterior, onde nós temos aí a condição de dimensionamento, nós precisamos fazer o quê? Temos duas condições que precisam ser respeitadas. A primeira condição é a condição de resistência. Então, a condição seria a condição de resistência. Então, na condição de resistência, nós vamos trabalhar com o τ, que seria o τ admissível, a tensão admissível cisalhamento. Então, fazendo aqui a relação, tensão admissível, ela vai ser igual a T vezes a distância máxima de torção que existe em um eixo sobre o momento polar de inércia. Então, só para relembrar, vamos fazer um desenho aqui, o que está relacionando esse cara aqui. Então, o nosso eixo circular, aqui nós temos a linha de centro dele, isso aqui corresponde à metade do diâmetro, que seria onde nós temos a condição máxima de tensão de cisalhamento. o giro foi dado pelo que está no desenho, o giro está sendo dado no sentido horário. Então, aqui nós temos esse d sobre 2 e o j, no caso, o momento polar, é de πd⁴ sobre 32, que nós estamos trabalhando com torção. A distância máxima aqui seria o d sobre 2. Então, com isso, nós conseguimos construir o seguinte, tal admissível, que é o que foi dado, vai ser o valor de torque, vezes a distância, que no caso aí é d sobre 2, dividido pelo j. Quem é j? j é πd⁴ sobre 32. Então, com isso, nós conseguimos fazer o quê? Conserva a primeira, que seria torque vezes d sobre 2, multiplica pela segunda invertida, 32 sobre π vezes d⁴. vou simplificar esse d⁴, vai sobrar d³ aqui embaixo. Passo esse d³ para cá, que é o que eu quero descobrir, que é o diâmetro, então, d³ vai ser, 32 simplificando com 2 vai dar 16, então, vai ser 16 vezes o torque, que nós calculamos anteriormente, dividido por π vezes tensão admissível. Então, substituindo os valores aí, para o caso de resistência, diâmetro ao cubo é 16 vezes o torque, que é de 156,184, dividido por π vezes 120 MPa. Tirando a raiz cúbica disso daqui, nós vamos chegar em um diâmetro, para atender a condição de resistência, de 18,78 mm. Então, essa aqui seria a condição para poder atender resistência. Agora, nós temos uma outra condição, que seria a condição do quê? Condição de rigidez. A condição de rigidez está ligada ao ângulo de torção. Então, aqui é a condição de rigidez. Então, deixa eu separar. Então, a rigidez, no caso da torção, é o torque vezes o comprimento, dividido pelo momento polar, dividido, multiplicado pelo G. Então, TL sobre Jg. Partindo da mesma ideia, nós temos aqui o J, que é πd⁴ sobre 32. Então, eu já vou passar o J para cá, para poder deixar isolado, porque é o diâmetro que vai estar envolvido. Então, vai ficar T vezes L sobre θ vezes G. No caso, o J é πv vezes d⁴ sobre 32 é igual a T vezes L sobre θ vezes G. Passo 32 para cá, está dividindo, passa multiplicando, o π está multiplicando, vai passar dividindo. Então, d⁴ vai ser 32 vezes TL sobre π vezes θ vezes G. Então, com isso, nós podemos já substituir as condições que nós temos aqui. Então, 32, o torque ali é de 156.184, o comprimento do eixo é de 250 milímetros, dividido por π, o ângulo que nós encontramos em radianos ali na conversão, 0,0524, vezes o módulo acidade transversal, que é de 70 mil. Então, com isso, nós vamos encontrar um diâmetro de 18,15 milímetros. Então, na condição de rigidez, o diâmetro mínimo seria de 18,15. Na condição de resistência, o diâmetro mínimo seria de 18,78. Se nós usarmos esse diâmetro de 18,78, ele é maior que 18,15. Então, quer dizer, ele vai resistir na condição da resistência, na condição de tensão de desalhamento, e também vai resistir na condição de rigidez. Ao passo que, se a gente pegar este aqui de 18,15 e trazer para a condição de resistência, ele vai ser um diâmetro menor que os 18,78. Como está pedindo em uma casa decimal, para milímetro, a nossa resposta para este caso vai ser de 18,8 milímetros, já arredondando para a condição de uma casa decimal. Então, o conceito aqui é apenas a dedução das equações, saber fazer as transformações necessárias, no caso da potência, no caso do módulo da cidade transversal, no caso do ângulo que foi dado em graus, trazê-lo para radiano. Depois, saber qual é a condição que nós temos à distância máxima, que seria o d sobre 2, e qual é o momento polar de inércia para a torção, que seria p de a quarta sobre 32, no caso de um eixo circular. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, atender para tirar as dúvidas de quem ainda tinha dúvida com relação a essa questão da prova. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aí no vídeo e ativar as notificações para poder receber novas informações e novas informações sobre os vídeos do canal. E até o próximo vídeo.